Maravilha, Isabel, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Caliel, tudo bem, boa tarde a toda a sua audiência para quem está ao vivo, boa tarde ou boa noite ou bom dia para quem vai assistir no gravado, tudo bem. Maravilha, a Isabel participa, gente, todas as terças-feiras com a série Conhecimento Liberta, como eu falei, que é uma série especial dentro da coluna semanal Diário do Autoconhecimento. E a Isabel vem falando muito e nos explicando de forma excepcional em relação às relações de autoabuso. Toda semana ela traz um tema relacionado a isso. Hoje ela escolheu uma coisa que muita gente questiona e pensa. Eu tenho medo do que vão pensar a meu respeito. Os chamados julgamentos. E isso tem muito a ver com essa auto-sabotagem, com essa relação de autoabuso, não é isso, Isabel? É verdade. Nós iniciamos essa série, Conhecimento Liberta, falando desse problema que é o relacionamento auto-abusivo. Começamos essa jornada falando o que é o relacionamento auto-abusivo. E na sequência nós estamos aqui em série, por capítulos, falando quais são os mecanismos, as características que compõem todo esse processo. Então nós abrimos esse trabalho falando de entulho mental. Depois falamos de tábua de salvação. Depois, na sequência, falamos de procrastinação, preguiça. E agora é a vez de falarmos sobre julgamento. Esse é um tema muito importante, porque muitas pessoas, sim, chegam para realizar um trabalho terapêutico comigo, com essas características. E o julgamento é, sim, algo que incomoda bastante. Muitas pessoas não conseguem ir adiante porque em algum momento da vida, ou em alguns momentos, passaram por uma crítica muito intensa, por julgamento. E, a partir disso, elas não conseguiram mais seguir adiante com seus projetos, com sua vida, o tempo todo preocupadas com o que os outros vão pensar. Então eu não me separo porque eu fico preocupada com o que a família vai dizer, os vizinhos, os amigos. Eu não mudo de profissão porque os meus colegas não vão entender. Por incrível que pareça, muitas pessoas deixam de viver, deixam de seguir sua vida completamente preocupadas com o que o outro vai pensar, preocupada com o julgamento do outro. E, no final, realmente, algumas pessoas, ao fazer críticas, algumas pessoas são muito cruéis. Elas, algumas, até se dão conta do que fazem, outras não. Mas julgar o próximo, realmente é algo que a gente não consegue, na verdade, dimensionar, qual é o tamanho do estrago que estamos realizando na vida do outro, muitas vezes. Então a gente precisa observar o nosso comportamento, entender isso. E quando eu estou dentro de um processo de relacionamento auto-abusivo, eu preciso buscar um entendimento para sair de mais essa prisão, de mais esse componente do relacionamento auto-abusivo. Muito bem, Isabel. E existe muito disso também. As pessoas têm muito medo. Ah, eu não vou fazer isso. Muitas pessoas têm sonhos, têm projetos, têm anseios que são tão lindos e bonitos e transformadores para a sua vida, mas devido a um certo condicionamento social, as pessoas têm medo. Ah, eu não vou fazer isso, não, porque eu vou me julgar, vou me taxar disso e daquilo. O pastor, o padre, a família, o pessoal no trabalho vai me atrapalhar, vai me julgar. Isso é terrível, não é, Isabel? Sim, muitas pessoas acabam até adquirindo traumas por conta disso, porque em algum momento da vida delas, elas tomaram uma atitude e acabaram, digamos assim, absorvendo de uma maneira muito intensa essa crítica, esse julgamento, se importaram demais com isso e se paralisaram, não conseguem mais seguir adiante para fazer uma movimentação suave ou mais radical em sua vida, porque estão preocupadas com o que o outro vão pensar. Esse tema é tão importante que eu fiz um vídeo e consta no meu Instagram. O nome desse vídeo é Por que julgamos tanto o outro? Até existem pessoas que fazem parte disso, desse questionamento, desse julgamento diário e não se dão conta. Há pessoas que precisam o tempo todo estar criticando o outro, julgando o outro, questionando o outro e falta, na verdade, em primeiro lugar, um autoprocesso. Eu preciso entender por que eu faço isso também. Então, veja, o problema não é somente daquela pessoa que está recebendo um julgamento, uma crítica. A pessoa que julga muitos outros critica demais, o outro também tem um problema e também precisa fazer uma terapia para entender que processo é esse. Por que eu julgo tanto o outro? Muito bem. Tem muito disso do julgamento, principalmente nesse momento de tensão política que a gente está vivendo hoje no Brasil. Existe algum traço que você possa falar do porquê as pessoas julgam tanto? Existe um padrão comportamental em relação a isso? Existe algo que leve essas pessoas a terem esse excesso de julgamento que chega ao ponto de atrapalhar, de praticamente engessar a vida da pessoa? Essa é uma pergunta muito interessante, porque vejo o contraponto. Enquanto a pessoa está vivendo um relacionamento auto-abusivo e ela está tremendamente preocupada com o que os outros vão pensar e eu não consigo me mexer, muitas, inclusive, não sabem que estão vivendo dentro desse padrão. Esse sistema todinho do relacionamento auto-abusivo, a procrastinação, o medo, a ansiedade, muitas pessoas não conseguem se auto-identificar e entender que estão vivendo esse mecanismo. Bem, no outro lado, nós temos aquele que julga constantemente, aponta o dedo para o outro constantemente. O que acontece com essa pessoa? Muitas, não 100%, mas muitas dessas pessoas, elas têm uma auto-estima muito boa. Então, ela se acha tão boa, tão interessante, tão alinhada, eu sou, eu faço, eu aconteço, que ela se coloca exatamente nessa posição de julgar o outro, de criticar o outro que muitas vezes não consegue realizar, não consegue ser, não consegue fazer. Então, na verdade, a pessoa que entra nessa... Isso é um vício, né? De ficar julgando o outro o tempo todo, a gente pode dizer que tem uma auto-estima muito boa aí. E eu aqui não estou dizendo se isso é bom ou não, certo ou errado, eu apenas estou fazendo uma colocação. Entendo perfeitamente. É aquela história, não é, Isabel? Oi, Isabel, o pessoal que está... Tem muita gente, claro que a gente nunca pode generalizar, mas tem muita gente que está no fundo do poço e não quer que uma pessoa jogue a corda para tirar ela de lá, quer que a pessoa desça e fique com ela lá no fim do poço, não é isso? É, mas aí a gente já entra em outra área, né? Existem pessoas que se sentem bem com o sofrimento do outro, né? O sarcasmo, há pessoas que têm prazer, que não conseguem ajudar, não querem que as outras pessoas ajudem e ela tem prazer em ver o outro em tal posição. Então, aí a gente entra em outros departamentos, mas sim, é muito importante a gente poder ajudar, ter a oportunidade de ajudar as pessoas e isso é muito interessante, quando eu faço palestras pelo Brasil falando de relacionamento auto-abusivo, é muito interessante o número de pessoas que não se dão conta que estão vivendo esse problema e elas acabam identificando pessoas dentro de casa que estão vivendo esse problema e elas vêm conversar comigo justamente para buscar uma orientação, como eu posso ajudar? e eu acho isso muito bacana, muitas vezes a pessoa que está ali presente na palestra, ela não se identifica com o problema, mas ela identifica um amigo, alguém e ela se coloca ali prontamente oferecendo uma ajuda, me perguntando como eu posso ajudar e eu acho isso muito lindo. Isabel, desde já quero agradecer sua participação, mas acredito que tem muita gente que está acompanhando agora e irá acompanhar o programa quando for para a plataforma, você poderia dar umas três dicas de como a gente pode iniciar esse movimento de não julgar e também de não ter medo do que as pessoas vão falar? Bom, eu digo que nós temos que entender vários processos, mas o primeiro deles e o mais importante que a gente precisa entender é que a gente precisa ter espada na mão, a gente precisa lutar por tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, a gente não pode de maneira nenhuma depositar a nossa felicidade em outra pessoa e a gente não pode deixar de fazer alguma coisa preocupado com o que os outros vão pensar. Eu preciso entender se eu estou deixando de viver, deixando de realizar porque eu estou preocupada com os outros, então eu preciso repensar a minha vida, entrar em um processo de autoanálise, de autoentendimento comigo mesma para que eu possa entender exatamente o que eu quero e identificar se eu estou vivendo dentro desse padrão de preocupação com os outros. Então, isso é muito maluco porque eu deixo de realizar a minha vida e os meus sonhos e eu não faço nada preocupada com o que o outro vai pensar. Não façam isso. Não façam isso. Sonhem. Vão buscar os seus sonhos. Tenham objetivos. Lutem por isso. E jamais se preocupem exatamente com isso. Tudo que nós estamos conversando aqui hoje com o que os outros vão pensar. Isso não importa. Isso não importa. tem até uma frase muito interessante sobre esse tema que é o que você pensa a meu respeito pouco me importa porque isso é um problema seu e não meu. Então, quando a gente ganha esse entendimento, esse empoderamento, a gente vai em busca dos nossos sonhos para realizar tudo o que a gente quer na nossa vida. E eu gostaria de terminar aqui com uma frase muito bonita que diz assim me transformar é lento e difícil mas viver a transformação é libertador. Então, se libertem. Sejam felizes. E, para quem quiser realizar um trabalho comigo, eu estou no Instagram Isabel com Y isabel.abreu ponto terapeuta e eu também tenho no Instagram o projeto Conhecimento Liberta. Eu tenho todas as informações para quem quiser participar, doar um livro, ressoar com o projeto. Gratidão a todos vocês desde já. Caliel, boa tarde. Gratidão mais uma vez. Sucesso. Boa tarde. Obrigado, Isabel. Até a próxima terça-feira com mais uma série Conhecimento Liberta. Conhecimento Liberta.